Galera, beleza? Sucesso pra todos vocês, Edson Silva, Bigodinho, estamos aqui com Lócio Moraes, sucesso total, chegando com força total, está aqui hoje na Rádio Subaia Nordense, e a TV Mundo está chegando com força total, com sua presença e toda a galera. Eita, sábado a gente está aqui no camarote, viu? Lócio Moraes, dá um tom aí, dá um tom, vizinho, vizinho. Lócio Moraes, chegando e cantando. Lócio Moraes, como eu vou parar de beber, como eu vou parar de sofrer, se o meu vizinho está me enxudeando, é Lócio Moraes no seu som tocando, toca-me. Lócio Moraes, quanto tempo já na carreira aí? Irmão, cara, de sucesso um ano e dois meses. Um ano e dois meses, de sucesso. De música tem quatro anos, recente, mas... Mas já passou por bandas? Não, 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 o primeiro projeto é isso, Lócio Moraes mesmo. Lócio Moraes, a gente vai com sucesso total. Graças a Deus, desde o primeiro CD, estourou, cara. A música nova. Essa música a gente acabou de tocar aí, que é o vizinho, e a gente vai lançar outra agora, final de abril. Sim, o pessoal falava sempre de uma música, chamava a música do humor, né? Tem humor também, dá um tom, dá um tom. Olha essa música, amor, o que quer dizer com isso? Ó, se é teu amor, lembra foi assim que me chamou. Eu sinto falta de você, amor. Não, não me diga que acabou, diz que eu sou teu amor. É a TV Mundo, com Edson Silva, amigo Andinho, com o Alonso, com o Alonso, com o Alonso. Sucesso total. Valeu. Sucesso, daqui de feira mesmo, Matinho? Não, não, de Aracaju. De Aracaju. Aracaju. Feliz Santana pela primeira vez. Não, 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 já fiz dois shows aqui, a galera abraçando demais, cara. Só tocando sucesso. Demais. E de produções aí com a gente também, tamo junto, viu? O que você tá achando de feira em Santana, aqui na Bahia? Ó, já me acostumei, eu falei pro Luciano que quero vir morar aqui, ó. É mesmo? É. Rapaz. Então me sinto em casa demais, que eu acho que 30% dos meus seguidores são daqui de feira, E as pessoas que, o que diz sobre suas músicas, sobre você, todos os músicos? Nossa, cara, é difícil, né? Ó, parabeniza, assim que a gente nasce um sucesso, quem pode bota no repertório, né? Quem pode grava, quem não pode, então, assim, a gente tá, como é que eu posso falar? A gente tá no caminho certo, e a galera vem abraçando muito, graças a Deus. Eu tô percebendo que você é de Sergipe, Aracaju, lá também chegando também, que foi com o Devinho, tinha oportunidade de entrevistar ele na minha carreta, lá pela TV, e depois, não sei se depois do Devinho, o jovem agora começou a ter esse crescimento total, você é da mesma época dele? Sim, sim, não, não, ele começou o quê? Um ano e meio antes. Um ano e meio, então você já veio? Ele vem da música desde pequeno, né, o garoto já vem desde moleque, e eu comecei agora e graças a Deus já deu certo, mas o Devinho abriu muitas portas. Você já tem quantos CDs gravados? Eu, rapaz, eu acho que eu tenho sete CDs já, sete CDs, tem um com oito milhões na sua música de plays, outro... Vem andando comigo pra cá, vem andando vocês, vamos andando pra cá, vamos chegando aqui daqui a pouquinho, eles vão dar entrevista aqui na Rádio Subair de Feliz Santana, esse aqui é o Lãozinho Moraes, pegou de surpresa aqui, pegou de surpresa. Esse aqui é o bom, o bom é isso, quando pega de surpresa. Eu tô chegando, seguindo aqui, aqui na Rádio Subair, o corredor da Rádio Subair, Nordeste FM, daqui a pouco ele estará no ar, ao vivo, vamos entrar aqui, enquanto isso, vamos conversando aqui, Lãozinho Moraes, sucesso total, vem pra cá, sucesso total, essa figura boa, rapaz, você tá com sucesso, cara, dia na Caju e dia também pra Feliz Santana, Lãozinho Moraes. Amém, meu irmão, graças a Deus as coisas estão acontecendo bem, né, estão caminhando bem, tudo do jeito que a gente tá planejando e Deus me abençoando muito. Que beleza, vamos pedir aqui pra o músico, você segue o nome dele, né, meu irmão? É o Júnior, Júnior Júnior. Dia pra cá, Júnior, Guilherme. Vamos mais um aí, Lãozinho Moraes, sucesso na Rádio Subair, TV Mundo, em Feliz Santana. Lãozinho Moraes, sucesso total, com Edson Silva, o bigodinho de ouro. E pra Feliz Santana, o que você traz? Meu irmão, tem que trazer coisa nova, né? Toda vez que eu venho fazer show aqui, a galera sempre espera muita coisa nova, muitas novidades, assim como no final de semana, todo final de semana a gente coloca duas, três músicas novas no repertório, então assim, galera de Feliz Santana abraçando muito. Um abraço. Um abração pra toda a galera de Feliz Santana, tamo junto, obrigado pelo carinho e sábado a gente tá aqui, viu, camarada? Sucesso. Bora. Tchau, Caminho. Tchau.